Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igorizado no vídeo de hoje, eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes, eu quero falar da Stealth Controles. Se você tá afim de comprar um controle de Playstation 4 ou de Xbox, eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você. E uma parada muito legal é que muito em breve, a Stealth também vai começar a vender controles personalizados de Playstation 5 com os melhores pedos do mercado. Então o link do site deles tá aqui na descrição do vídeo e utilizando o cupom VAGABS, você ganha aquele desconto maroto na compra do seu produto. E agora o tempo de fabricação dos controles também diminuiu para 7 dias úteis, ou seja, vai chegar o mais rápido possível na sua casa. Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito lindos mesmo. Eu tenho certeza que você vai gostar. E é o seguinte, o primeiro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre a loja de itens. Ontem teve atualização massiva 15.30 e muitos itens foram atualizados nos arquivos do jogo que vão aparecer na loja ao longo dos próximos dias, como dá pra ver na tela. E esses foram todos itens atualizados. A maior parte dos itens tem relação com o dia dos namorados, porque pra quem não sabe, o Valentine's Day acontece no dia 14 de fevereiro, já nos próximos dias. Então muitos itens vão aparecer na loja com essa temática de romance e tudo mais, e também itens com a temática chinesa. Porque pra quem não sabe, muito em breve vai estar acontecendo também o Ano Novo Chinês, que vai ser comemorado aí no dia 12 de fevereiro, na próxima sexta-feira, tá? Então se você gosta de itens com temática de romance e temática chinesa, fique ligado, a loja vai estar repleta desses itens nos próximos dias. E um detalhe bem legal também, é que essa usa Delta lendária aqui com temática chinesa vai voltar na loja, e ela já não volta há muito tempo mesmo. Como dá pra ver, ela apareceu pela última vez na loja, no dia 11 de outubro de 2018, há mais de dois anos atrás, exatamente 846 dias atrás. Atualmente é um dos itens mais raros da loja, né, que não volta há muito tempo mesmo. Então se você tá esperando um bom tempo, né, você poder comprar essas da Delta, fique ligado, aparentemente ela vai voltar aí ao longo das próximas semanas. E aproveitando ainda o assunto da loja, ontem à noite foi lançado esse conjunto aí, né, do The Spanning Dog, um streamer aí conhecido pela comunidade, que tem, né, uma skin, Asa Delta e tudo mais. Só que logo depois que o conjunto foi lançado, ele acabou sendo removido da loja por conta de um bug. Olhem só o que a Epic Games escreveu no Twitter. Nós estamos investigando relatos de travamentos no jogo ao comprar Asa Delta carango. Por isso, removemos temporariamente o pacotão vestiário do The Spanning Dog da loja de itens. Pedimos desculpas pelo inconveniente e atualizaremos vocês assim que isso for resolvido. Só que alguns minutos depois, né, pra tranquilizar a galera que comprou o pacote e também Asa Delta, eles avisaram que todas as compras aí dos itens foram concluídas com sucesso. Então mesmo que o teu jogo, né, tenha travado comprar o pacote Asa Delta, os itens estarão disponíveis no seu vestiário ao entrar novamente no jogo, ok? E, mano, outro assunto que eu quero comentar com vocês é a respeito dessa mensagem aqui de advertência de comportamento que apareceu para muitas contas e muitas pessoas estão preocupadas. Porque olhem só o que fala nessa mensagem. Devido às suas ações recentes, você recebeu um aviso do modo competitivo por recomeços ilegais. Evite delitos recorrentes ou você pode sofrer um banimento de conta. Então muitas pessoas me mandaram nessa imagem aqui que estão preocupadas, né, porque não fizeram absolutamente nada e essa mensagem apareceu. E como diz na própria mensagem, se você fizer com certa frequência aí, digamos que coisas ilegais, a sua conta pode ser banida, quem sabe, aí por um bom tempo. Só que, manos, não fiquem preocupados se você não fez absolutamente nada de errado e apareceu essa mensagem na sua conta foi por conta de um erro da própria Epic Games. Porque olhem só o que eles colocaram lá no Twitter do Fortnite Brasil. Uma onda de avisos por recomeços ilegais foi enviada para jogadores com base na atividade competitiva em eventos recentes e não em partidos jogadas hoje. Alguns podem ter recebido isso por engano. Se você não entrou no mesmo evento várias vezes, por favor, desconsidere o aviso. Então se você não fez nada, apenas entrou na sua conta e apareceu essa mensagem, não fique preocupado. Foi apenas um erro aí por parte da Epic, tá? E amanhã, como todo mundo já deve estar ciente, né, como é quinta-feira, vai ser liberado de manhã, então, novos desafios semanais, no caso, os desafios da décima semana. E olhem só quais vão ser os desafios épicos liberados amanhã. Um deles, para você usar itens consumíveis comestíveis, né, três no total, um desafio bem de boas. Eliminar um oponente com armas comuns, né, muito tranquilo também. Dar um mergulho no Lago da Preguiça. Dançar perto do parque agradável, para você causar dano corpo a corpo, né, 300 aí no total. Aprimorar armas, fazer isso três vezes. E o último desafio épico, né, que vai ser liberado amanhã, aparentemente vai ser para você eliminar cinco guardas, né, que aparecem espalhadas pelo mapa todo. Um desafio, né, bem tranquilo também. Então, se você tiver alguma dificuldade em fazer esses desafios, aparentemente, eles estão bem fáceis, dá uma passada no canal amanhã, né, assim que eles forem liberados. Eu vou postar aquele vídeo básico aqui, né, dando dicas para vocês, tenho certeza que vai te ajudar bastante. E um aviso importante para comentar para a galera que gosta aí da skin do Snake Eyes, para ficar ligado que a skin, aparentemente, vai sair da loja amanhã, ou quem sabe, hoje à noite ainda. Porque a Epic Games avisou nas redes sociais, como dá para ver na tela, que a skin, né, junto com o resto dos itens do conjunto, vão sair da loja aí muito em breve. Então, se você gostou da skin ou de algum item do conjunto e ainda não comprou na conta, é bom, né, você comprar nas próximas horas. Pode ser que hoje à noite, todos os itens já vão sair da loja e demorar um bom tempo, né, para voltar de novo. E o pessoal que joga bastante em modo criativo, uma novidade importante para ser comentada, é uma novidade que chegou ontem na versão 15.30. Ontem, na verdade, muitas coisas novas chegaram no modo criativo, mas a Epic Games esqueceu de comentar uma dessas coisas lá no site deles, mas eles comentaram ontem à noite o seguinte no Twitter. Nós atualizamos as ilhas do criativo com portais de paramento. A mudança não entrou na publicação, a atualização do criativo, né, lá no site da Epic Games. Pedimos desculpas por isso e atualizaremos a publicação em breve. A partir, então, da versão 15.30 lançada ontem, ilhas com portais de paramento apontando para mapas que não pertençam ao criador original serão iniciadas automaticamente. Ou seja, se o jogador A publicou uma ilha com portal de paramento apontando para o mapa do jogador B, então a ilha do jogador A será iniciada automaticamente. Se você não quiser que sua ilha seja iniciada automaticamente, mude a configuração habilitar como arte para sim. Então, se você joga bastante em modo criativo, né, tem uma novidade, uma mudança na corrida ontem na atualização 15.30, que eles esqueceram de comentar lá no site da Epic Games. Achei importante falar sobre isso aqui no canal também, né, para o pessoal que gosta bastante aí desse modo do jogo. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe aí embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, se você recebeu aquela mensagem de advertência nesses últimos dias, para você não ficar preocupado, né, caso você não fez nada, foi apenas um erro aí pela Epic Games. Muitas pessoas me mandaram imagens aí super preocupadas, aí, né, comentando que a conta pode ser banida e tudo mais. Mas, como eu disse, é apenas um erro, então podem ficar tranquilos. Se você não fez nada de errado, a sua conta vai ficar intacta aí 100%, tá? E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão, porque não custa nada e me ajuda muito. E, claro, né, também mande para os seus amigos, para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades interessantes. E se um amigo seu, né, gosta bastante de itens com temática aí de romance, temática chinesa, para ele ficar ligado na loja nos próximos dias, vários itens com essa temática vão aparecer no jogo. Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui!